Salmo 139 A partir do verso 9 O salmista aqui, ele está preocupado em apresentar um outro atributo de Deus que é a unipresença mas não é essa unipresença defendida pelo panteísmo que diz que Deus está em tudo e por essa razão está em todo lugar não ele está dizendo aqui que assim como Deus está presente no céu ele também pode estar presente aqui aí e em qualquer lugar o que ele também está dizendo aqui é que seja trevas seja luz seja dia seja noite para Deus não faz diferença e é interessante porque isso me faz lembrar de um outro episódio da minha vida quando eu era criança ainda e morando lá num centro espírita eu lembro que à noite eu não queria sair da cama para ir ao banheiro e fazia xixi e fiz xixi na cama até uns 12 anos de idade o fato é que as pessoas não entendiam que eu enquanto criança era sensível e conseguia ver um monte de coisas espirituais hoje eu sempre tento chamar a atenção dos meus amigos falando assim olha, não saia de casa não saia da cama sem convidar a Jesus para estar ao seu lado porque se a gente pudesse ver a batalha espiritual que estamos inseridos amigo, amiga a gente não daria um passo sem que Deus estivesse ao nosso redor e o que o salmista está apresentando aqui é que Ele é um Deus unipresente no entanto você precisa convidá-lo para fazer parte da sua vida da sua rotina e não é para ter medo Deus não é aquele unipresente que está no seu lado querendo apontar um erro encontrar uma falha Ele está ali presente para te trazer conforto proteção perdão sabe depois de um tempo lá frequentando a igreja quando minha prima tinha me convidado eu resolvi sair porque muita coisa que eu olhava para a Bíblia e olhava na prática não fazia sentido para mim e isso me chama a atenção para um outro episódio quando a gente não tem raiz com Deus a gente não não tem força para prosseguir e a raiz ela só vem da palavra do Senhor por isso a nossa intenção aqui é misturar as páginas da nossa vida com as páginas da Bíblia para que tenhamos raiz para que tenhamos raízes e não venhamos a sair amanhã ou depois do caminho que Deus tem tentado nos guiar depois de um tempo quando estava fora me envolvi com carnaval com samba e deixa eu te falar uma coisa eu acho que já desfilei em quase todas as escolas de samba do grupo especial do Rio de Janeiro e ainda lá me lembro várias vezes de olhar para Deus e me perguntar será que é aqui que o senhor gostaria que eu estivesse querido querida a pergunta de Deus para você nessa manhã é será que é aí que Deus gostaria que você estivesse eu sei que talvez eu esteja falando para pessoas que estão enclausuradas e não podem sair de casa mas eu não estou falando só do caminho físico que saímos eu estou falando também daqui eu estou falando também daqui será que Deus tem estado junto a você será que ele se faz presente na sua casa deixa eu te responder sim ele faz a dúvida é e você tem estado na presença de Deus tem convidado ele para habitar na sua casa querido querida nessa manhã o meu convite é esse para que você sabendo de que Deus é onipresente esteja certo esteja certa de que ele está com aqueles que você ama ele também está aqui comigo mas ele também está aí com você e acima de tudo ele prometeu voltar um dia para estar face a face com cada um de nós você quer estar lá então feche seus olhos e vamos falar com Deus pai muito obrigado porque o senhor é a melhor companhia que poderíamos ter muito obrigado porque nesse momento o senhor está ao lado de alguém que está ouvindo essa mensagem e que tinha dúvida a respeito da sua onipresença da sua onisciência que essa pessoa possa buscar na sua palavra raiz pai para entender cada vez melhor e estar cada vez mais firme no caminho que o senhor planejou para ela nos perdoe aumente a nossa fé em ti é o que nós oramos em nome de Jesus amém queridos amanhã temos mais um encontro para que eu possa compartilhar um pouquinho da minha história com você e acima de tudo para que você possa caminhar com Deus que Deus abençoe e até lá